E aí galera, tudo bom? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje eu vim mostrar pra vocês essa minha cateleia maravilhosa aqui. Olha isso, gente. Ela é roxa. Gente, ela é um esplêndido. Olha isso. Eu estou encantada. Olha a saúde dessa folhagem aqui. Eu vou trocar ela de vaso. Assim que acabar a floração, ela solta um perfume esplêndido, maravilhoso. E olha, olha que linda, gente. Ela é verdinha aqui dentro, bem no miolinho. Ela é bem verdinha e clarinha. Nas pontinhas das folhagens dela, da flor, também é verdinha e clarinha. Dá pra ver aqui? É bem verdinha e clarinha. Tá vendo? Ela é muito, muito delicada, muito cheirosa. Ela é maravilhosa, gente. Eu estou encantada. Olha que linda. Olha isso aqui. É muito linda, gente. É muito linda mesmo. E se você gostou, já larga aí seu like, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. E olha que linda essa catiléia. É um espetáculo, gente. É muito linda. Muito linda mesmo. Eu queria compartilhar com vocês, porque essa floração maravilhosa tem que ser compartilhada. Olha isso. Estou encantada. Deixa eu botar mais aqui assim, ó. Pra ficar melhor pra vocês poderem ver os detalhes dessa folha. Dessa folha aqui e dessa floração maravilhosa. Já se inscreveu? Compartilhou? Deixa aí nos comentários o que você achou. Porque é um espetáculo, né, gente? Eu tinha que compartilhar com vocês. Já se inscreve, compartilha e deixa aí nos comentários o que você achou. Um beijo. Uma ótima semana. Fica com Deus. Fui. Tchau. Tchau.